Deixem o petróleo abaixo do sol! A Copa é fachada, não vai dar em nada! Todas e quaisquer medidas que apenas mitigam o problema e não atacam a fundo, não atacam de raiz, apenas adiam o processo de degradação ambiental. E nessa perspectiva, aquilo que nós estamos aqui nesta manifestação a fazer é reafirmar que as alternativas para travar o processo de degradação ambiental e degradação económica e social do planeta só se fará com medidas que ataquem a raiz do problema. Com o carvão andamos para trás! Com o gaste xisto andamos para trás! Com o nuclear andamos para trás! Com combustíveis fossais andamos para trás! E com a Marcha Mundial do Clima! Com a Marcha Mundial do Clima! E para nós, particularmente, o objetivo foi tanto enviar uma mensagem forte e impactante e clara aos responsáveis políticos que se vão reunir na Conferência do Clima em Paris, como também dar algumas pistas de reflexão em relação à luta contra alterações climáticas, tanto a nível transnacional como a nível nacional. A partir do clima por trás! Com o puro brasileiro. Com o poderföro brasileiro. Com o fome durante! Com o nosso país. Com a Marcha Mundial! Com o que nós estamos aqui nos avizando! Com o C. Szar de R, F1, do tempo. Neste grito.